Felipe Frazão já está conosco, tudo bem, Frazão? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes e para o Raíssa. Bom dia. Frazão, ontem o presidente Bolsonaro se emocionou, chorou durante um evento militar no Clube Naval de Brasília. Ele e a primeira-dama, a Michelle, cumprimentavam ali alguns oficiais que foram promovidos, e as suas mulheres, em uma das tradicionais cerimônias de fim de ano das Forças Armadas, não fez de novo nenhum pronunciamento, tem participado de pouquíssimas solenidades, desde que perdeu a eleição, também não tem se pronunciado, Michelle também chegou a enxugar lágrimas ali, no momento em que está se vendo diversos recados sendo dados e até cobranças dos apoiadores dele que permanecem, ainda que menor número, em frente a quartéis. Queria que você falasse um pouquinho dessa manifestação silenciosa do presidente ontem. Muito simbólico, né, Carol, que isso tenha acontecido com o presidente Bolsonaro, nesse momento em que ele não se expressa verbalmente, mas se comunica com seus apoiadores por meio de símbolos, de imagens. Quero notar que essa foi a terceira cerimônia militar, o presidente participa apenas de eventos militares, desde que perdeu a eleição, eventos externos. Ele fez um pronunciamento único no Palácio da Alvorada, quando ele, primeiro, não reconhece a eleição, mas autoriza a transição a começar entre os dois governos. Depois ele faz apenas um, grava um segundo vídeo pedindo para que seus apoiadores desbloqueassem as estradas. Então se recolhe, se recolhe por causa de um ferimento na perna, essa é a informação oficial, a alegação, a justificativa, e depois passa vários dias recebendo autoridades, recebendo seus aliados mais próximos, mas muito fechado. Muito fechado e com sinais, segundo o integrante do governo com quem eu conversei, com sinais de muito desgaste físico e emocional, principalmente do ponto de vista psicológico, de que haveria, eles entendem que havia ali já um quadro, possível quadro de depressão, que o presidente estava dando sinais de muita tristeza, muito abalo. E isso se confirmou nesse período, e eu conversei na quinta-feira passada com o integrante do primeiro escalão do governo, dentro do Palácio do Planalto, que está, assim, bastante evasiado, Carol Heyssen. Inclusive teve uma reforma lá no quarto andar, que foi recentemente entregue, foi inaugurado com algumas salas a mais de trabalho, mas não há muito o que fazer lá hoje em dia. Já o café não está frio, está quentinho ainda, eu fui lá e provei, posso afirmar, mas eles estão já num clima de fim de governo, fim de feira. Tem gente abrindo uma saneta ou não tem? Não, não tem, porque lá agora são portas de vidro, viu, Heyssen? Ah, tá bom. Então não tem mais uma saneta. Não precisa abrir, tem, você tem que liberar, inclusive, de forma eletrônica. Mas eles estão passando, eu vi, por exemplo, o general Augusto Heleno, que é um dos homens fortes desse governo, passeando pelo corredor, como num momento ali de descanso, de distração, caminhando livremente. Mas lá eu pude atestar com uma pessoa muito próxima do presidente que, de fato, ele disse, tem um abatimento, aquele espírito brincalhão do Bolsonaro, de fazer piadas, muitas vezes piadas de mau gosto, mas piadas de tiozão, que no meio pegam bem para ele, dentro do público dele, dos eleitores dele, da turma que o apoia, isso baixou, isso deu uma grande diminuída, o presidente, de fato, tem muita tristeza, está muito abatido, como os próprios integrantes do governo, mas que continuam indo ao gabinete trabalhar, fazer a transição de governo, encerrando as últimas atividades. E o Bolsonaro está já montando a sua futura equipe, ele vai ter direito a ter uma equipe de oito funcionários, oito servidores que vão trabalhar com ele, inclusive está checando se algum ministro quer ficar trabalhando com ele aqui em Brasília, a sugestão é que ele more aqui em Brasília, até por motivos, razões de segurança, que ele possa ficar por aqui. Então, tem esse clima de abatimento, de tristeza, que ele deixou evidente ontem com esse choro. E, repito, Carol, somente tem frequentado cerimônias militares. A de ontem era no Clube Naval uma recepção aos oficiais generais das três forças que foram promovidas no fim do governo, e isso sempre ocorre. E essa recepção, nessa ele acabou não falando nada, não discursou também, mas chorou. Tanto chorou ele, quanto chorou a Michelle, e alguns dos convidados também, mulheres de oficiais generais da Marinha, do Exército da Aeronáutica, que recebiam e cumprimentavam, davam cumprimentos a Bolsonaro e Michelle, e também recebiam os cumprimentos por chegarem ao topo da carreira, ao círculo dos oficiais superiores, dos oficiais generais, que estão acendendo, é a última promoção que o Bolsonaro assina antes do fim do seu mandato. Só que teve duas outras cerimônias, e essas sim, acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho e olhar com mais atenção, porque a anterior, que foi uma cerimônia equivalente a essa aqui, que não foi só de cumprimentos, mas foi sim da promoção em si dos generais oficiais no Clube Militar, na sexta-feira passada, que foi só relativo ao Exército, teve uma declaração importante de um general do Estado-Maior do Exército, o general Valério Stum, que está cotado, está na lista para que Lula o indique, possivelmente, ele está numa segunda posição, como próximo comandante do Exército, ou seja, ele está na cúpula podendo chegar ao topo. E ele dá uma declaração que é muito importante diante do presidente Jair Bolsonaro, e diante, é claro, dos fatos que a gente vê dos protestos na frente dos quartéis pedindo um golpe militar na intervenção. Exércitos não se improvisam. O Brasil necessita possuir poder de suas horas real, possível de ser estimado e respeitado, para que possamos preservar os interesses nacionais. Os desafios de hoje não são diferentes dos desafios superados por aqueles que nos antecederam e construíram um Exército profissional, efetivo e respeitado. O braço forte que protege, a mão amiga que apoia. Um Exército firmente comprometido com suas missões constitucionais e com a democracia. Aí, no fim, está claro o recado. Diante do presidente Jair Bolsonaro, diante de antigos comandantes, do atual comandante do Exército, ele fala do profissionalismo do Exército e desse comprometimento com a democracia. É importante por vir de quem vem, Carol Heysen. É o Estado-Maior do Exército, ou seja, poderíamos dizer que é o segundo cargo mais importante hoje na cúpula do Exército e de um general que está cotado, está na lista para que Lula decida pelo nome dele ou por outros. Ele não é hoje o favorito, mas está na lista dos três primeiros mais antigos que podem ser selecionados por Lula. um deles é esse, o general Stunf, que aproveitou também para já marcar a posição em relação à compra dos blindados, que foi suspensa ontem pela Justiça Federal, que viu uma falta de bom senso em comprar esses equipamentos agora. São 98 veículos blindados. Não apagaram das luzes, né? Exatamente. Eles correram, né, Carol, para comprar, finalizar essa compra, para não ficar pendente. O orçamento não vai ser pago todo agora, não é um desembolso imediato, é um contrato de longo prazo, inclusive com a entrega dessas viaturas, que são 98 ao longo dos anos, e vão modernizar a frota brasileira. Ele fala sobre isso, que é possível, precisa ampliar o poder de combate do Exército brasileiro, mas ele diz que o Exército não se improvisa e que o Brasil precisa ter poder de dissuasão real, capaz de ser estimado, medido e verificado por outros países internacionais. Então, é uma clara demonstração que isso vinha sofrendo críticas do próprio governo eleito, do governo Lula, do governo que está sendo montado, e uma das que vocalizou suas críticas foi a presidente do PT, Glaze Hoffman, e quem entra com essa ação para suspender a compra dos blindados também é um ex-assessor do PT. Ele trabalhou na Casa Civil e conseguiu, pelo menos temporariamente, uma liminar para suspender. Essa foi a cerimônia da sexta-feira, aqui em Brasília, de sexta-feira passada. Só que na semana anterior, no sábado, teve uma na Academia Militar das Agulhas Negras, que foi a primeira viagem do presidente nacional depois que ele perdeu essa eleição. E aí quem falou foi o comandante-geral do Exército, o general Freire Gomes. E aí veio um recado que a gente pode notar a diferença de tom para o doense-general anterior, o Valério Stumpf, que é um recado muito mais adulatório, de elogios ao presidente Jair Bolsonaro e elogios que não precisavam ser feitos num tom mais político, que a gente também pode ouvir. Eu separei esse trechinho para a gente escutar e ver a diferença de tom entre esse general que está saindo do comando do Exército. Permitam-me abrir essas breves palavras agradecendo ao senhor presidente da República, presidente Bolsonaro, por sua presença, que muito brilho empresta a este evento. Estou seguro de que sua dignidade, seu culto à família, seu amor ao Brasil e inabalável fé em Deus serão referência na pavimentação dos caminhos que os jovens à sua frente trilharão a partir de hoje. Muito obrigado, presidente. Um no cravo, outro na ferradura. Exato, Carol. Esse é um general comandante que jamais aceitou dar durante o seu comando, o seu período que está se encerrando, que pode até se encerrar antecipadamente, como ele vem sendo cogitado, vinha sendo cogitado, eles passarem um gesto político, passarem o comando antes da hora, ele e os comandantes da Marinha e da Aeronáutica, mas o general Freire Gomes não deu entrevistas, não usa a rede social, então é uma primeira manifestação que precisa ser pontuada, lembrada e registrada nesse momento que ele faça esse tipo de declaração e nitidamente tem um elogio ao presidente Jair Bolsonaro quando ali, naquele momento do cerimonial, não era sobretudo necessário nada disso. Raíssa encarou. E no fim do discurso, ele vem dizer que o exército sempre vai defender a liberdade do povo sem pedir nada em troca, nem mesmo a compreensão. Quer dizer, é mais um recado que ele deixa no fim dizendo claramente, tentando se dizer que o exército não tem sido compreendido nesse período. Que é o oposto do que o Mourão está dizendo, né? Na sexta-feira ele disse que está chegada a hora das pessoas compreenderem que ele, Lula, foi eleito e que agora tem que governar. Exatamente. O Mourão está com, a hora está com um tom mais ameno e a hora está com um tom mais alinhado ao bolsonarismo. O Mourão está fazendo esse jogo. E na sexta-feira ele deu a virada de chave. Claro, já estava muito claro que isso iria ocorrer. Agora, é diferente do que o, acho que no caso do comandante, Carol, ele está falando muito mais para dentro da tropa e para fora, no sentido de que a função deles, ou o engajamento deles em política, isso que a gente vê na sociedade, na verdade, é uma incompreensão do papel das forças armadas e do que vem sendo feito. Mas, as palavras anteriores dele deixam claro, nítido ali, e esse choro todo que a gente viu nos últimos dias, uma certa relação mais próxima, um pesar que está se notando, sobretudo nas cúpulas militares, com a saída do presidente Bolsonaro. Bom, como disse, Mourão, está chegando a hora de Lula governar, mas, até agora, ele não anunciou nenhum ministro ou ministra, anunciou uma não-ministra, que é a Glaze Hoffman. E o que você tem observado do comportamento dela, da presidente do PT, Glaze Hoffman, depois de ser anunciada como não-ministra? Ah, sim, eu acho que é muito interessante a gente ver, porque isso não ficou claro ainda. O que justifica a não escolha da Glaze? A gente sabe que o Lula justificou numa reunião, a gente até antecipou essa história aqui na Dourada, falamos sobre isso, só falamos sobre a indicativa que ele tinha dado de que ela não seria ministra, para não esvaziar o PT, para deixar o PT no poder com alguém com força, que vá até o fim do mandato atual dela na presidência do PT, que precisa de uma dedicação, é o maior partido da esquerda na América Latina, toda aquela justificativa até com certa grandiosidade do PT e ressaltando bastante a relevância, a importância que é presidir o partido dos trabalhadores. Tudo bem, mas dizer isso para alguém que foi ministra do governo Dilma Rousseff, que, claro, tinha essa clara expectativa, todos que estão na equipe de transição têm expectativa de compor o governo, claro que isso não pegou bem. Então, o Lula fez uma coletiva de imprensa para dizer isso, que ele, de fato, confirmar a história que a gente já tinha publicado, que ele, de fato, disse para a Glaze e para as bancadas do PT que ela não será ministra e não ficou muito, deu essa justificativa, Carol Reiss, não ficou muito claro por que nos bastidores ela não comporá o próximo governo. Mas, para mim, tem uma nítida, um destoamento, um descolamento entre alguns discursos da Glaze recente, algumas posições que ela externou publicamente e o discurso do Lula, que é um discurso de união, um discurso de pacificação, de montagem de um governo mais amplo, que não será somente um governo à esquerda e abrirá espaço, e está aí talvez um dos motivos, abrirá espaço para outros partidos, ou seja, ele precisa de mais espaço para outros partidos e menos para o PT nesse momento no governo para compor um ministério e a Glaze ela vem dando declarações no sentido contrário. Uma delas é essa questão dos blindados, a compra dos blindados e ela foi uma das pessoas mais relevantes do partido e do governo de transição porque ela hoje é integrante do gabinete e ela coordena o gabinete de transição, ela veio ao público dizer que era uma imoralidade, que era imoral comprar, ter esse gasto de quase 5 bilhões reais, 900 milhões de euros nesse momento quando falta dinheiro estão tentando resolver o orçamento capenga, o orçamento cheio de buracos para o ano que vem. Isso era imoral. Então, já teve uma resposta do general, agora tem uma resposta da justiça que suspendeu a compra, o juiz também entendeu o desembargador do TRF, um tribunal federal da primeira região que não é o momento que faltou bom senso, mas isso pode cair, não é uma decisão definitiva. Agora, teve outros momentos e a Gleisi falou isso contra os militares no momento em que o Lula tem muita dificuldade de construir um nome, não conseguiu construir uma equipe de transição e tem dificuldade de escolher os nomes dos comandantes, precisa escolher os nomes dos comandantes e precisa pacificar a situação, a relação na caserna. Então, não pega bem, não pega bem e não foi bem recebido. E teve dois outros momentos que eu acho importante, um dela falando do Neymar no jogo da seleção brasileira, dizendo que o Neymar tinha saído tarde demais, que nem tinha notado a participação dele, minimizando, por causa de posições políticas do Neymar, que apoia Bolsonaro. ela também discutiu com o Edir Macedo em público, quando o Edir Macedo, líder da Igreja Universal, de um segmento importante dos evangélicos neopentecostais, disse que era importante os evangélicos perdoarem Lula. Ela disse que dispensava o perdão do Edir Macedo e que ele é que deveria pedir perdão pelo que ele fez na campanha. Só que, obviamente, o Macedo estava, naquele momento, tentando arrumar uma justificativa para compor com o governo. Então, também não foi um momento de construção de uma união de algo mais amplo. E ela ainda discutiu Carol E. Reiss com o senador Jax Wagner em público, dizendo que o Wagner dizia que faltava a indicação de um ministro da Fazenda para facilitar a aprovação da PEC e da transição e ela veio rebater dizendo que, na verdade, faltava rearticulação no Senado. Ou seja, sobram alguns momentos que ela estava destuando do governo Lula nesse momento da transição de governo. Obrigado.